Olá pessoal, aqui quem fala é o Max, mais um vídeo aqui do canal para vocês. Antes de eu começar o novo conteúdo, primeiramente agradeço a todos que acompanham o canal, que se inscrevem aqui também e que deixam o seu like e que compartilham os conteúdos. Hoje eu vou apresentar o canote Reverb da RockShox, a versão Stealth, na qual está aqui na minha mão. Para quem não conhece a marca, o produto é um canote hidráulico para utilização em bikes de all mountain ou bikes de XC, para entusiastas, para quem quer ter a experiência de um canote hidráulico. O canote possui uma mangueira de 2 metros e montagem totalmente interna, então esse cabo não será apresentado na área externa do quadro. A mangueira, um sistema de manutenção aqui embaixo, então você tem todo o ajuste aqui para fazer a sangria do óleo e um curso de 150 milímetros para trabalhar. O canote tem 3 medidas, ele tem 30.9, 31.6 e este aqui da minha mão 34.9. A trava no guidão para o lado esquerdo do guidão, mais a adição dos matchmakers que vem junto do kit para a montagem na sua bicicleta. Além dos matchmakers, nós teremos também as seringas de sangria para a manutenção do seu produto e juntamente do mesmo teremos o óleo de manutenção. Nesse caso aqui, será montado por dentro do canote e por baixo do movimento central, que possa ser instalado. Nesse caso, não é a versão padrão externa, na qual existe para poder passagem por fora do quadro. Esse caso aqui é uma excelente resposta para quem busca eficiência, no caso do curso de acionamento quase que instantâneo, e também a vantagem da manutenção que já vai no kit. A garantia do produto é de um ano, contra defeito de fabricação, além do que é um produto de excelente performance. Este modelo da Reverb não possui na versão 27.2, para quadros mais tradicionais do mercado. Caso tenha interesse no produto ou deseja saber maiores informações, deixe seu comentário aqui no vídeo, ou deixe a sua pergunta no Facebook, no Instagram ou pelo WhatsApp. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.